Curso de pintura em tela com artista plástico, Ednei Nunes. Nossa, depois gay sou eu, querida. Será que ele é gay? Tem alma feminina. Vamos ligar. Eu acho que do coração morreu. Shhh! Vai cair, mano. Alô? 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 Quem fala? É Silvia. Quem é? É Elias. Oi, Elias. É a respeito do anúncio de pintura? Ah, sim. É com meu filho. Ele está? Um momentinho. Obrigada. Aham. Ai, eu estou sangrando aqui. Calcinha branca. Ficou calcinha vermelha e preta. Alô? Boa noite. Boa noite. Com quem eu falo? Com o Ednei. Oi, Ednei. É Silvia. Tudo jóia? Tudo jóia. É você da curso de pintura? Isso. Dou aula de pintura no período da tarde e à noite. Me conta, como funciona o curso? Não, é assim. É uma aula na semana. Três horas de aulas. Cem. Oi? Cem. O que mais? É... No período da tarde, é das duas às cinco. Hum... E à noite... E à noite é das sete às dez. Hum... Qual época, assim, a pintura? Oi? Alô, hein? Oi, pode falar. Qual época, assim, você dá pintura mais estilo barroca? Que tipo de pintura? Pintura acadêmica. Acadêmica, que linda. Quanto tempo eu... Eu começando a pintar, eu estou pintando assim já? Ah... Você não teria aula, não, né? Com alguém. Nunca. Não, isso é melhor. Melhor... É melhor, sim. É melhor porque não tem vícios, né? É, é. Hum... Alunos, assim, tem mais progresso, né? Ah... Quando tem algum aluno, fala... Ah, eu tive aula com quem, com quem, com quem. Esses alunos são os que mais travas. São os que têm vício. É isso que você disse mesmo. Vício de pintura, né? É. Tem outros... É que pegou o hábito de outros pintores, né? Hum... E aí, o que eu ensino é... Eu tenho uma outra técnica, né? Certo. Você... Você é homossexual? Não. Hum... Só perguntei porque eu tenho muita facilidade de aprender com homossexual, viu? Hum... Não, eu sou macho. Você é macho? Hum... Hum... Ai... Fiquei até, assim, desconcertada. Me senti a... Desculpa, eu sou muito aberta, assim, sabe? Aham. Eu me senti... Não, é normal porque nesse mundo da arte... Da arte, isso. É, e eu tenho bastante amigo homossexual também. Eu me senti muito... Eu me senti uma rose pelada e você me pintando de pingulim ereto. Ai, desculpa. Eu sou muito aberta, né? Ai, me conta. Quanto que é o curso? A mensalidade é... É... Cinquenta reais. Hum... Faz quarenta e cinco, mais uma surpresa. Uma surpresa? É... Uma surpresa. Hum... Hã... Quarenta e cinco, mais uma surpresa. Hã? Hã? Oi? Hã? Dá pra fazer quarenta e cinco e mais uma surpresa? Hã? 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 Que surpresa, seria. Hã? Que surpresa. Isso aqui, ó. Tem como? Ah, é... Tem, tem como, sim. Ai, que ótimo. Por quê? Sabe por que eu tô perguntando isso? Hã? Eu não faço isso pra todo mundo. É que você tá me deixando muito molhadinho. Desculpa te falar, tá? Pode falar, não ouvi o que você tá falando. Repete. Vou falar baixo que minha mãe não pode ouvir, tá? Tá. Você tá me deixando muito... Hã? Você tá me deixando muito excitada. Verdade? Uhum. Tô toda... Tô toda... Que bom. Só pelo seu jeito de misterioso. Eu tô toda molhada. Ai, que bom. Entendeu? Claro. Eu tô com o pico dos meus seios duro. Entendeu? Entendi. Tô muito... Com muita tensão. Entendeu? Entendi, claro. Você tá sozinho aí agora? É... Eu moro com os meus pais, né? Mas você tá no momento sozinho? Tô, tô. Eu acabei de sair do banho. Tô até com um pouquinho de frio. Tô toda arrepiadinha. Qual o seu nome? Silvia. É uma Silvia. Eu optei por fazer uma depilação completa. Verdade? Uhum. Pela primeira vez, a minha filha. Tô toda... Você tá com a depilação? Tô toda peladinha. Por isso que eu tô com frio. Minha pombinha tá pelada. Tá arrasadinha. Uhum. Ai. Você tem MSN? Uhum. Adivinha o que eu tô fazendo agora? Me conta. Não conta. Escuta. Ouviu? Ouvi. Me dá um tapinha. Escuta. 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 Tá toda molhadinha? Uhum. Quais anos você tem? 20 anos. Minha mãe fala que eu sou um pouco rebelde. Rebelde? Uhum. Como você tá? Como você tá agora? Eu vou falar baixo pra minha mãe não ouvir. Ah, tô daquele jeito, né? Que você me deixou. Ai, você tá excitada. Claro. Deixa eu ouvir o barulho. Ouvi. Cadê? Oi? Quero ouvir o barulho. Quer ouvir? Quero. Gostoso. Quero. Ai. Não é troço, não. Te prometo que não. Você tem MSN? Tenho. Anota o meu MSN. O seu MSN. Oi? Você pode... Você pode... Você pode... Vai no banheiro. Pega o telefone. Vai no banheiro. Uhum. Pera um pouquinho. O que? Ô, mãe. Oi, filho. Ô, mãe. Fala, filhinha. É... Tá ocupado o banheiro? O pai saiu do banheiro? Saiu. Posso usar? Vai sim, filha. Mas não demora. Tá. Pronto. Todo maneiro. E você tava onde antes? No meu quarto. Ah. Ai, tô peladinha. Peladinha? Tô. Bumbum empinadinho. Coloca o seu dedinho lá. Pronto. Agora... Passa ele em volta. Do seu grelhinho. Passa ele em volta. Pera de dia. Imagina aí o lambento. Ai, eu te dei. Ai... 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 Tô chupando. Ai... 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 Tô enfiando, minha... Ai... Ai... Usa nome de fruta. Oi? Usa nome de fruta. Tá. Deixa eu te dar um só. Ai... 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 Tá doidinha. Ai... Ai... Você também. Tô se enfiando, ela. Ai... 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 Como você é cachorro... Que delícia. Ai... Como... Me xinga. Enfia o dedo lá dentro. Enfia o dedo. Ai... Ai... Me xinga. Me xinga. Hã? Me xinga. Xingar? Me xinga. Cachorro. Ai... 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 Minha cachorro. Ai... Mexe você. E o dedo lá dentro. Ai... Mexe você. Mexe. Mexe. Mexe você. Mexe. Ai... Tô lambendo. Ai... Tô chupando. Ai... Ai... Tô engordando. Ai... Tô engordando. Tem que cortar. Ai... Agora tô penetrando. Ai... Shhh... Usa nome de fruta. Nome de ursinho. Ai... Chama minha menina de ursinha carinhosa. Chama. Sua ursinha carinhosa. Sua ursinha carinhosa. Ai... Delícia. Ai... Fala que você vai me matar minha ursinha carinhosa. Fala. Eu vou matar sua ursinha carinhosa. Ai... Ai... Eu vou matar. Eu vou socar. Ai... Vira um tigre. Vira um tigre. Come a minha ursinha. Vira. Tô lambendo. Ai... Ai... Tô lambendo aí. Ai... 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 Tô chocado. Ai... Agora... Agora... Ai... Agora... Ai... Ai... Agora... Já tô na minha boca. Ai... Na sua boca gostoso. Ai... É na sua boca que você quer, safado. kadar. É... É... Ha... Dada. No. Toma vergonha na sua cara